E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, servidor resetou, pior dia para gravar hoje e os próximos 5 dias que vão vir. Já tentei gravar hoje, deu erro no último infinitinhozinho que eu estava gravando, a luta final. Já estava ali com os nossos minutinhos de game. E aí travou, quer ver? Deve estar até aqui ó. Aí ó, esse cara aqui ó. Travou aí, perdi né? Deu para ver aqui, perdi. Mas tá bom, vamos tentar aí, de novo. Ó, achou um cara aqui. Estou achando esse time dele um pouco... Porque ele tem golem né cara, normalmente o pessoal não usa golem no time. Mas, ok. Colocou o Rupa primeiro. Colocou o Charizard. Nossa mano, olha as runas aqui do maluco. Tá, vou dar um Dark Pulse. Caramba mano, será que... Mas aquele item, esse evento de runa vem todas as runas? Quando a gente troca ou vem uma runa só? Como que é isso? Quem tá ligado nesses negócios aí? Porque pelo que eu entendi... A gente ganhava uma runa só. Porque eu vi, eu acho que já o terceiro é o quarto cara que eu vejo... Acho que é o terceiro é o quarto cara que eu vejo... Que tá usando essas runas... Douradas ali ó. Tipo, daquele jeito ali que esse Charizard tava usando. Tentou dar a Rush. Não deu. Vou dar o Dark Pulse aqui feliz agora. Ele vai trocar com certeza. Trocou pro Golem. Trocou e levou muito dano. Vou matá-lo. Conseguiu dar o Stealth. Ok. E agora? Entrou de novo Charizard. Vou entrar com o Tiranitar, mano. Tô com paciência não. Já perdi o material que eu tinha gravado. Agora eu vou... Vou acelerar. Ficar pegando esse Charizard aqui com... Com Rush. Sem paciência pra isso hoje. É, agora ele trocou. Colocou ali o Blastoise. Que também tem runa ativada. Pessoal, quem tá assistindo aí... Esse evento das runas... Quando a gente compra... Tá vendo o... Completo. Tipo, todas as runas. Ou vem uma só. Pelo que eu entendi... Era uma só. Mas aparentemente é ele completo, né? Porque eu vi lá... Devido ao número de pessoas... Que tá vindo aqui com bichinho... Com runas ativadas. Aparentemente tá vindo tudo, né? Deu Scout. Ancou pouco. Entrou o Charizard. Apanhou bastante. Acho que vai querer se curar. Nesse caso eu vou dar só o Stone Age. Não, não tentou se curar não. Podia acertar. Ah, pronto. Acabou a chatice. Menos mal. Agora falta quem? Dinossauro. Vai dar League City. Com certeza. Acho que eu vou deixar. Eu vou só dar Crush. Porque aí se eu quero dar defesa dele... O próximo que eu entro... Eu já mato. Então pra mim... Melhor assim. Dei Crush. Nossa, arranquei crítico ainda. Deu City Bomb. Ué, eu achei que ele ia dar League City. Será que eu pensou que ia dar... Pra eu ir trocar alguma coisa assim? Nossa, faltou tão pouquinho pra matar. Errou League City. Agora ele vai morrer. Porque ele não se curou. E o meu... Meu Tiranitar tá mais rápido do que ele. Morreu também. Tem aquele Blastoise ainda. E tem mais dois ali. Que ele nem usou ainda nessa partida. Vamos ver. Um é a Lugia. Vou dar o Stone Age aqui. Tomara que acerte. Deu Recover. Ok. Deu Real Wind. Ok, tudo bem. Vamos colocar... Acho que eu vou dar o Outrage. Porque depois ele vai dar o Real Wind mesmo. Tá, arranquei bem. Deu Tóxico. Agora vai perder a metade da HP. Vai ficar difícil pra ela ficar se curando. Se por acaso ela for tentar, né? É, arranquei bem. Arranquei bem pra caramba. Ela deu Clay Smog. É, mas eu não tinha dado nada. Então... Tanto faz. Vou dar mais um Outrage. Agora ela já morre. Ok. Blastoise. Falta mais um ainda. Que ainda não apareceu. Acho que eu termino de matar antes. É o Blastoise. Tá, eu vou dar o Outrage também. Ah, na verdade já tá na automática. Eu nem tive a opção. Deu Protect. Nossa. Esse Protect ali pra, tipo, né? Perder mais HP do Tóxico. Tá, morreu. E por fim... Mais um time Stall. Não tão Stall, né? No caso ele tem só a Luget principal ali. Por fim é o Dragon Knight. Aí eu vou pôr a Cloyster direto. Não precisa. Não há por que demorar. Pronto. Só a Cloyster dá conta. Nossa, ele tá level baixo. 2.864 de HP. Com certeza a Cloyster mata ele. Ia ser difícil ele matar a Cloyster num hit só. Mas desse jeito aqui com certeza ele não morre. Assim... Leu Atem. Salve aí, Atem, pra você. Ok. Acabou. Level 72. Nossa, era level baixíssimo. Level 144. Os mais novos ali. Jogou bem. Jogou bem. Tá. Vamos jogar mais uma pra ser a saideira. Tomara que o meu jogo não trava de novo. Porque... Ó. Caraca, mano. Meu Deus, olha. Só o Trio da Maldade. Aqui, ó. Tem os três. Ó. Trio da Maldade. Uai, ele saiu. Eita. Mano, tem que procurar outro. Essa ia ser a luta aqui, ia valer a pena. Mas, tipo... Vou ver se a gente acha mais alguma. Ó. Achou outro cara. Nossa, o cara tem dois bichos de fogo. Ele tem Charizard. E ele tem... Rupa. Interessante. Vou começar a tirar o Taur. E ele começou de Rupa. E ele vai me dar Taur. Com certeza. Então eu vou dar Crush. Pra mim não perder o turno. Entrou com Distorção Temporal. Eu não vi o item dele, mas parece que era óculos. Aí eu bato primeiro. Pô, se eu soubesse, eu tinha dado Taur, mano. Ó, tinha dado o Stealth. Sevesse que era mais lento que o Rupa dele. Dois Crush ali já arrancou bastante. Foi pro Tóxico. Acho que esse é o último turno meu de Taur. Mais um aqui. Se pá, eu ainda mato. Eu acho que ele não vai ficar, não. Ficou. Acho que ele morre agora só do... Ah, se curou. Safadinho. A defesa continua menos dois. Ok. Vou dar o... É, o Legend Drax. Salve aí, mano. Vou dar o Stealth aqui já que eu sou mais rápido que ele. Eu não sabia, agora que eu sei. Agora não adianta mais, né, brother? Tá. Eu vou dar outro Crash. Vamos enfraquecer ele mais ainda. Entrou o Lucario. Eu vou bater primeiro, mas eu vou dar Roar. Não posso, né? Nossa, a gente ficou na situaçãozinha meio chata, hein? Ah, deixa eu tentar dar um Crash aqui. Se ele der Sword Dance, vai ficar meio safe pra ele. Quebrou a defesa, deu Draen. Tá ótimo. Medo era que ele desse Sword Dance, mas já que ele não deu, então tá bom. Eu vou entrar com Dragonite. Ele ainda tem o Rupa, né? Mas o Rupa dele morre, não morre na entrada? Não, ele tem HP ainda lá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o Earthquake diretão. Porque aí depende... A não ser que entrar Raikaza, né? Se entrar Raikaza, aí não vai dar nada, não. Entrou o Venossauro. Ele vai levar o dano do Earthquake. Que não foi nada nele. Venossauro, o Tankerzão ali. Eu vou colocar o meu Metacross pra ele soltar no Sleep ou Lead Seed, de repente. Deu Tóxik. Ah, acho que agora ele vai pra dormir. Cara, se entrar o Rupa, o Psyf que não vai pegar, mas... Eu tenho que testar, né? Entrou o Lucario. O Lucario tá de boa. Podia ter dado o Shift Gear. Mas se eu desse o Shift Gear no Rupa entrar, eu não ia fazer muita coisa. Bem que eu podia dar os bullets no Rupa, né? Eu vacilei. Ó, arranquei até um tanto bom. Acho que dá um Shift Gear aqui de boa. Ele deu o Dran aí, não arrancou tanto, ó. Então eu consigo tankar... Dois, talvez? Não sei. Mas no Shift... No Shift aqui, nossa, achei que ia matar. Agora eu mato. Mato, mato fácil. Não sei se você vai querer deixar, né? Porque ele já trocou os outros dois ali. Ele deu o Bullet. Meio que foi o golpe do Adeus. Podia entrar o Vinossauro. Seria bom. Entrou o Graldon. Pode ser também. Mas eu queria o Venom. Tem uma runa ali ativada. Deixa eu ver o que ela faz. Normal, Fight, Fly, Damage, Reduz 20%. Não é o meu caso, porque eu tô batendo com o Pacifico. Mas, se ele não me atacar agora... Eu quase não... Nossa, ele errou o Peace Blade. Excelente. O jogo parece que resolvi me ajudar. Depois dos problemas que deu na gravação. Errou duas vezes a Peace Blade. Muito bom. Mas 85% também, né? Ele tá... Se pegar, ele matar a churita. Tá, ele resolveu tirar. Então o Graldon dele entrou apenas pra apanhar. O Rupa entrou agora. Meu Peace Frank não teve nenhum efeito nele. Eu vou dar o Ballet Punch nesse momento. Porque se ele der o Dark Pulse, vai arrancar muito. Que é o que vai acontecer agora. E me matou. Tá, eu posso entrar com o meu Rupert e catar ele direto. Ou eu posso entrar com o meu Graldon. Que eu desconfio que talvez possa ser menor do que o Rupa. Mais lento. Nunca saberemos. Na dúvida, eu vou dar o Buck Up. Porque eu não sei se ele vai trocar. Eu acho que ele vai. Não trocou. Ou... Meu Deus, ele não trocou. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu Tout. Deu Tout. É. Acredito legal. Vou só dar o Earthquake então. Deu Toxic. Tudo bem. Mateu o Rupa, menos um. Então sobrou o Graldon, o Venossauro. E... Tem um ali que eu não vi ainda. Entrou de novo o Venossauro. Acho que ele vai se curar. Eu vou tentar dar o Earthquake mesmo assim. Vamos ver quanto que arranca. Nossa, arrancou 1.500. Arrancou muito pouco. Ok. Vou tirar um pouco o meu Rupa. Vou colocar o meu... Meu Rupa. Tirei o meu Graldon e coloquei o Rupa. Falei errado. Tá. Vou dar o Psy Shock. Eu não sei se eu mataria. Nessa range. Porque eu acho que ele se cura primeiro. Porque o meu Rupa é mais lento. Ele trocou. Tá. Isso é bom. Porque talvez eu mato o Rupa. Talvez não porque eu mato pelo lado físico. Nossa, eu estou chamando o Graldon. Deu um de roupa toda hora. Tá. Provavelmente ele vai dar o Hash. Não tenho o que fazer. Eu vou ter que dar um Dark. É. Deu o Hash mesmo. Mas arranquei bastante. Arranquei bastante e flintei. Então mais dois. Esse aqui eu mato ele. Vamos dar mais um Dark Pulse aqui. Entendeu? O que eu fiz? Não errou dessa vez. Nossa, arrancou bastante. Tá. Nossa, morri. Caracas. Eu não pensei que eu estava na range de morrer. Agora a situação ficou um pouco complicada. Ah, tem que eu tenho um guardo do Dragonite aqui, né? Dragonite tá full. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma Dragon Dance. Nossa, mano. Eu achei que ia dar tempo de curar o Rupa. Eu fiz a dança. Ele podia me dar um super efetivo. Ia ser muito bom. Nossa, deu. Excelente. Tudo que eu precisava pra ver essa partida. Porque eu estava preocupado disso. Como que eu ia passar do Venossauro dele? Parece ser muito tanque esse Venossauro. Tem um ali que ele ainda não usou. E ele não quis colocar ainda. Ok. Venossauro, eu acho que agora ele não resiste tanto. E eu acho que tá na metade também. Ah, quem que era o... Ah, ele saiu. Ok, pessoal. Então o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Beijo vocês no próximo vídeo. E tchau.